Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Resumão Database, hoje fazendo um resumo da biografia e trajetória do personagem Chris Redfield em Resident Evil. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Chris Redfield, ano de nascimento 1972 ou 1973, não confirmado. Tipo sanguíneo O, altura 1,81 em jogos antigos, 1,85 em Resident Evil 5. Peso 80,5 kg em jogos antigos, 85 kg em Resident Evil 5. Aparições em títulos da série. Resident Evil Clássico, de 1996, Resident Evil Code Verônica, de 2000, Resident Evil Remake, de 2002, Resident Evil Deadly Silence, 2006, Resident Evil The Umbrella Chronicles, 2007, Resident Evil 5, 2009, Resident Evil 5, 2009, Resident Evil The Dark Side Chronicles, 2009, Resident Evil The Mercenaries 3D, 2011, Resident Evil Revelations, 2012, Resident Evil 6, 2012, Resident Evil 7, 2012, Resident Evil 7, 2017, Resident Evil Vendetta, 2017, Resident Evil Village. Apesar de seu senso aguçado de justiça, essa característica se contrasta com a personalidade forte de Chris Redfield. Ele simplesmente não sabe lidar com autoridade e sempre teve problemas com disciplina e respeito a hierarquias. Foi por esta razão que Chris, até então um piloto da Força Aérea Americana, foi exonerado do cargo. Sendo um velho conhecido de Barry Burton, foi recrutado para a equipe Alpha dos Stars pouco depois. Perito em tiro ao alvo e com uma mira incomparável, Chris chegou a ganhar diversos prêmios de melhor atirador em competições internas do RPD e constantemente aprimorava suas habilidades em treinos de tiro com Forrest Spire da equipe Bravo. Na noite de 24 de julho de 1998, Chris e seu esquadrão dos Stars, a equipe Alpha, foram mandados para a região da Floresta de Raccoon, algum tempo depois que a base perdeu a comunicação com a equipe Bravo, que já havia seguido para o local na noite anterior. Os Stars foram convocados a iniciar investigações na região, depois de diversos relatos de assassinatos bizarros ocorrendo nos arredores da cidade. Porém, ao chegarem no local, tudo o que encontraram foi o helicóptero vazio da equipe Bravo no meio da mata. Dentro dele estava o corpo do piloto Kevin Dooley, totalmente dilacerado. A equipe e Chris começam a investigar, mas são atacados por cães em decomposição. Sem saída, depois de o piloto da equipe Alpha, Brad Vickers, ter ido embora sem ajudá-los, os sobreviventes correm para dentro do único local próximo onde podem se abrigar, uma mansão. Chris conhece e se une a Rebecca Chambers, a jovem médica recruta da equipe, sobrevivente do Bravo, em sua tentativa de sobrevivência. Depois de várias situações arriscadas, Chris descobre que o líder de sua equipe, Albert Wesker, era na verdade um traidor e havia feito tudo com premeditação. Desde o acidente com o helicóptero da equipe Bravo, até atrair seus companheiros de equipe para dentro daquela mansão e observá-los enfrentar terríveis criaturas, criadas através de manipulação genética pela gigante farmacêutica Umbrella. Aquela imensa mansão não passava de uma fachada para ocultar as pesquisas ilegais feitas pela companhia em um imenso laboratório subterrâneo no local. Depois de enfrentar a arma biológica Tyrant T-002, Chris consegue escapar da mansão com seus companheiros, Jill Valentine, Barry, Rebecca e Brad, pouco antes de sua explosão. Imediatamente após regressarem, os sobreviventes relataram o que passaram na mansão a toda a cidade. Mas infelizmente, eles foram motivos de piada por toda Raccoon. A cidade, afinal de contas, era o lar da Umbrella e nove entre dez habitantes trabalhavam para a companhia. Além disso, a corporação era responsável pelo gigantesco crescimento industrial de Raccoon e ninguém parecia disposto a colocar isto a perder por causa dos relatos de cinco policiais. A polícia e as autoridades, como o chefe Brian Irons, simplesmente faziam o que podiam para ocultar e encobrir as atividades da Umbrella. E com isso, o caso foi encerrado e a equipe dos Stars acabou se desfazendo. Chris, no entanto, tinha um plano. Já conhecido por seu temperamento explosivo, passou a agir na delegacia como se estivesse sofrendo de um estresse pós-traumático, arrumando confusão com todos, até ser definitivamente afastado com a justificativa de estar precisando de descanso. Com isto, ele passou a ter tempo para investigar a Umbrella por conta própria, entrando em contato até mesmo com o FBI. Para conseguir mais provas, Chris decidiu ir para a Europa, onde investigaria a sede da companhia. Para evitar que o rastreassem, ou para não arriscar a vida de sua irmã caçula, Claire Redfield, ele deixou de contatá-la, o que fez com que a jovem viajasse até Raccoon em busca do irmão desaparecido e deparando-se apenas com milhares de mortos vivos em uma cidade totalmente entregue ao caos. Era o preço que Raccoon pagava, dois meses depois do incidente da mansão, por não acreditar nas palavras dos sobreviventes dos stars. Claire só soube que Chris havia partido ao encontrar seu diário deixado na delegacia, mas a jovem não desistiria de buscar pelo irmão, especialmente temendo que ele estivesse em perigo. Em dezembro, Chris descobre, através do agora agente do governo, Leon S. Kennedy, que sua irmã havia sido capturada enquanto o procurava no laboratório da Umbrella em Paris. Através de um e-mail enviado a Leon, ela passa as coordenadas do local onde está, a ilha Rockford, uma ilha particular da Umbrella comandada pela nobre família Ashford. Chris segue até o local, mas ao chegar lá, encontra tudo em ruínas. Ele então descobre que Claire fugira em um dos aviões que saiu da ilha antes de sua destruição. Ainda em Rockford, ele reencontra seu arco inimigo, Albert Wesker, que havia sobrevivido ao incidente da mansão. Wesker agora possuía fortes poderes graças ao mesmo vírus que o salvara da morte na mansão há três meses. E Chris descobre sobre estes poderes da pior forma possível. Ele fica sabendo por Wesker que Claire está na Antártida e talvez até correndo perigo nas mãos da sádica Alexia Ashford, que despertara de seu sono criogênico de 15 anos. Depois de seu confronto com Wesker, Chris faz de tudo para encontrar um meio de chegar até a Antártida e resgatar sua irmã. Por ser ex-piloto da Força Aérea, ele consegue chegar à Antártida de avião e se reencontra com Claire, com quem escapa da ilha depois de enfrentar Alexia e de um confronto com Wesker. Em 18 de fevereiro de 2003, agora parte de uma organização regional anti-Umbrella e de contenção biológica, Chris e Jill seguem as pistas de uma fábrica pertencente à Umbrella, na região do Cáucaso, na Rússia, onde armas biológicas estariam sendo produzidas em massa, além do desenvolvimento de uma nova arma biológica, BOW. Chegando no local, eles logo visualizam criaturas perambulando por todos os cantos do local, comandado por Sergei Vladimir, um coronel da ex-União Soviética e membro de alto escalão da Umbrella. Depois de enfrentarem e derrotarem a mais recente arma biológica criada pela Umbrella, o Talos, o local é tomado pela organização em busca de evidências. Depois da destruição de Raccoon, e agora com mais provas para poder ser incriminado de uma vez por todas, começa a derrocada da Umbrella até a sua falência total. Com o fim da Umbrella, o pesadelo que parecia estar acabando estava apenas começando, já que seus vírus estavam nas mãos de bioterroristas pelo mundo todo, sendo vendidos no mercado negro. Com isso, Chris e Jill, pouco tempo depois, fundam uma nova organização de elite em combate ao bioterrorismo, a BSAA, que começa como um grupo pequeno até se tornar um verdadeiro exército, com filiais pelo mundo todo e sob jurisdição da ONU. Chris é agente de alto escalão e participa de um grande número de missões ao lado de Jill, sua inseparável parceira desde a época dos Stars, prendendo bioterroristas pelo mundo todo e evitando centenas de acidentes biológicos, como o que destruíra Raccoon anos atrás. Mas antes da BSAA ganhar toda a relevância que tinha, ela era apenas um grupo conselheiro, e no ano de 2005, eles se envolvem em uma trama elaborada por seu superior, Cliff R. O'Brien, para desmascarar Morgan Lansdale, o presidente da FBC, comissão federal contra o bioterrorismo. Esta sim, que agia combatendo o bioterrorismo ativamente contra o mundo todo. Morgan estava secretamente envolvido na destruição da cidade de Terragrigia, vítima de um atentado bioterrorista no ano anterior. Jill e seu parceiro de missão na época, Parker Luciani, seguem a um cruzeiro abandonado chamado Queen Zenobia, em meio ao Mar Mediterrâneo, seguindo as últimas coordenadas de Chris Redfield e de sua parceira Jessica Sherawatt, que haviam desaparecido misteriosamente enquanto investigavam a organização terrorista Il Veltro, em uma região montanhosa. Chris e Jessica, contudo, recebem o mesmo tipo de informação de O'Brien, que os informa sobre o desaparecimento de Jill e Parker em um navio no Mar Mediterrâneo. As coordenadas dadas à dupla os levam ao navio Queen Semiramis, enquanto Jill e Parker estão, na verdade, no Zenobia. Eles acabam descobrindo que os navios Zenobia, Semiramis e o terceiro navio, Dido, em meio ao Mar Mediterrâneo, eram bases da Veltro. Era no Queen Zenobia que o vírus T-Abyss era testado, e novas armas biológicas eram desenvolvidas a partir dele. Morgan era o financiador das pesquisas mantidas pela Veltro. Ele fora o responsável pelo ataque à Terra Grigia e ordenara a destruição da cidade com o satélite Regia Solis, com o intuito de mostrar ao mundo o quanto o bioterrorismo deveria ser levado mais a sério, e com isto, conseguir com que a influência e poder da FBC fossem aumentados exponencialmente. Para se manter informado com o que acontecia dentro da BSA, Morgan tinha um informante, ninguém menos do que a atual parceira de Chris, Jessica. Ele revela seus planos a Jill e Chris através de um monitor no laboratório secreto do Queen Zenobia, acreditando que os agentes não conseguiriam sair vivos de lá. Mas os dois não apenas deixam o Queen Zenobia antes de sua destruição, como seguem as pistas que os levam ao Queen Dido, navio onde se encontra Jack Norman, líder da Veltro, que também havia sido enganado por Lansdale. No momento em que os dois encontram Norman, ele havia gravado um vídeo, contando tudo o que acontecera e o envolvimento de Morgan, e infectado com o T-Abyss, Norman sofre uma mutação pouco depois. Jill e Chris o derrotam e levam as evidências que incriminam Lansdale a público. A FBC é, então, encerrada e todos os seus fundos são transferidos para a ampliação da BSA. Chris e Jill ainda tinham uma missão acima de todas as outras. O fundador da Umbrella, Oswell E. Spencer, estava vivo em algum lugar e precisava ser encontrado, julgado e devidamente punido por seus crimes. Eles seguiram pistas do paradeiro de Spencer por anos, até, em 2006, serem levados a uma pista confiável que lhes dava a localização exata do aristocrata. Chegando ao local, um antigo castelo na Europa, depois de reviverem alguns pesadelos que os fizeram lembrar do incidente da mansão, os agentes se deparam com a figura de Spencer caída no chão de um grande salão em seu castelo particular. Ele havia sido morto por ninguém menos do que Albert Wesker. Um confronto se inicia e com Chris prestes a morrer pelas mãos de seu arco inimigo, Jill não hesita em salvá-lo. Ela se lança na direção de Wesker, fazendo-o soltar Chris, mas Jill e o vilão acabam despencando de uma janela, direto para um precipício. Aquilo foi um grande golpe na vida de Chris. Ele jamais superaria a perda de sua parceira e, acima de tudo, amiga. No entanto, em vez de desistir como qualquer outro faria, o agente passou a dedicar sua vida unicamente ao combate do bioterrorismo, arriscando-se em missão atrás de missão. Em 2009, a BSAA, no encalço do contrabandista Ricardo Irving, conhecido por seu envolvimento em diversas transações no mercado negro, descobre sua localização em uma região instável da África, uma zona autônoma chamada Kijuju. Chris, mais uma vez, fez questão de estar presente também nesta missão, mas não poderia ir sozinho devido ao estado crítico em que estava Kijuju. Corrupção, violência e um governo negligente fizeram desta região um local hostil, especialmente para estrangeiros. Devido a esta situação, a agente da filial da África Ocidental, Sheva Alomar, é convocada para ser sua nova parceira. Parceira, uma palavra que ainda doía dentro do peito de Chris, sempre que pronunciada. O que eles não sabiam é que aquele lugar estava condenado, e eles estavam envolvidos em um pesadelo tomado por armas biológicas por todos os lados. Com a Umbrella destruída para sempre, havia agora uma outra corporação seguindo seu legado de destruição, a Tricell, que ironicamente era uma das empresas que patrocinava a BSAA, assim como a Umbrella patrocinava os STARS e suas ações militares. A Tricell era parte do consórcio farmacêutico global, um conglomerado que unia todas as empresas farmacêuticas e regulava, especialmente, o aspecto ético de suas pesquisas. Mais de dez anos depois, história se repetia, e os agentes estavam à mercê de traidores e corruptos no alto escalão de um grupo que tinha o objetivo de salvar vidas. Pouco depois, os dois descobrem que não apenas Albert Wesker está vivo, como também é possível que Jill esteja viva e sendo mantida em algum lugar. Mesmo desolados, Chris e Sheva seguem adiante para chegar ao fim dessa história. Como suspeitavam, Jill estava viva e sendo usada por Wesker como uma espécie de guarda-costas sem vontade própria, já que vinha sendo controlada através de uma substância que a fazia obedecer a todas as suas ordens. Quando Chris finalmente consegue libertar Jill e fazê-la voltar a ser quem era, ela apenas pede que ele acabe de uma vez por todas com os planos de dominação global de Wesker. Depois de muito relutar, ele aceita e segue com sua nova parceira, Sheva, em busca de uma forma de deter o Wesker definitivamente. Após desestabilizar suas forças com uma overdose do soro que controlava o vírus progênitor em seu organismo, segue-se um confronto dentro do jato que o Wesker usaria para espalhar sua suprema criação, o vírus Uroboros, na atmosfera terrestre. Os policiais conseguem deter o Wesker e derrubar o jato antes que o Uroboros seja liberado. Mas Albert ainda está vivo e totalmente fora de controle. Ele se infecta com o Uroboros, já que pode controlá-lo, e a batalha final entre Wesker e Chris ocorre em uma região vulcânica. Depois de muita luta, Chris e Sheva são resgatados de helicóptero pelo agente da NSA, Josh Stone, e por Jill. E juntos, aniquilam Albert Wesker de uma vez por todas. Chris agora respirava aliviado, pois mesmo sabendo que o pesadelo do bioterrorismo não havia acabado, Wesker nunca mais estaria envolvido, direta ou indiretamente, nas mortes de tantas pessoas. Em 12 de agosto de 2010, Chris, acompanhado de seu pupilo na BSAA, Pierce Nivens, seguiu para a Universidade de Philosophy, na Austrália, para investigar o estranho aparecimento de zumbis no campus. Lá, ele se reúne com Rebecca Chambers, hoje consultora da BSAA, e com Sophie Holm, da BSAA da Oceania. O caso se tratava de um ex-pesquisador da Umbrella, o professor Liam Howard, agora fazendo pesquisas do campus com um novo vírus, descoberto a partir do T-virus com a fusão de DNA de um fóssil irlandês. As pesquisas tinham o aval do reitor da universidade, Ezra Sennett, que esperava, com as pesquisas, avançar os limites da humanidade no aprendizado. O filho de Liam, Tyler Howard, também aparece na universidade. Há cinco anos, ele havia forjado a sua morte para se tornar membro do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Quando o professor soube da morte de seu filho, decidiu usar o vírus para tentar trazê-lo de volta. Mas como esta tarefa seria impossível sem o DNA de Tyler, ele decidiu resetar o mundo. Sua cobaia era Mary Gray, uma aluna prodígio da universidade com uma doença incurável no sangue, com quem desenvolveu uma relação de pai e filha. Depois que o professor relata toda a verdade para os soldados, ele se injeta com o vírus e se transforma em um zumbi, sendo morto pelo próprio filho Tyler. Mary lamenta a morte de Liam e sofre uma mutação, transformando-se em uma imensa criatura com tentáculos. Mas Chris, com a ajuda de um lança-foguetes, dar cabo de sua existência antes que faça mais alguma vítima. No início de 2012, Chris e sua equipe tomam conhecimento de uma nova ameaça, o C-Virus, durante um incidente em um tradicional colégio asiático, o Marhawa Academy. Eles logo descobrem que o C-Virus é usado para causar o terror no local após ser injetado em uma de suas alunas, que acabou sofrendo mutação e se transformando em uma criatura bizarra, mas ainda controlada por uma figura misteriosa. É a partir deste ponto que nós temos uma grande virada na personalidade de Chris Redfield, abrindo o prelúdio para o que viria anos depois. Em 24 de dezembro do mesmo ano, Chris e sua equipe Alpha da BSA participam de uma missão na República da Edônia, no leste europeu. O soldado Piers Nivens é seu braço direito e participa de um treinamento para assumir a equipe em um futuro próximo. Durante a missão, a BSA luta contra mercenários infectados com um novo vírus, o C-Virus, liberado por uma nova organização bioterrorista, a Neo Umbrella, liderada por Ada Wong. Na verdade, trata-se de Carla Radames em forma de Ada. Resultado do experimento do chefe de segurança nacional e conselheiro presidencial Derek Clifford Simmons anos atrás. Em uma armadilha arquitetada pela própria Ada barra Carla, a equipe Alpha de Chris é contaminada com o C-Virus e seus membros se transformam em armas biológicas. Desta armadilha, somente Chris e Pierce sobrevivem e Chris é levado para o hospital local depois do ataque das armas biológicas em que se transformaram seus companheiros de equipe. Ao despertar, o líder da equipe Alpha não tem qualquer lembrança do ocorrido devido a uma amnésia pós-traumática causada pela gravidade da tragédia e é agravada por uma pancada sofrida na cabeça. Ele acaba fugindo do local antes mesmo de ser examinado e segue para o subúrbio do leste europeu, onde permanece por meses até ser encontrado por Pierce. A mobilização pela busca de Chris se estende por todas as filiais da BSA e até Sheva Alomar, sua parceira na missão da África em 2009, oferece apoio a Nivens, que assume a liderança da nova equipe Alpha. Depois de meses, a investigação finalmente revela o paradeiro de Chris e a situação em que Pierce e os membros da BSA o encontram é a pior possível. O outrora lendário agente Chris Redfield não passava agora de um bêbado encrenqueiro, prestando serviços de guarda-costas para pagar sua estadia e suas bebidas. Chris ficou conhecido em um dos bares que frequentava como Cachorro Errante, sempre depressivo e sem qualquer memória de quem era anteriormente. Em 29 de junho de 2013, com uma nova ameaça bioterrorista de autoria da New Umbrella assolando a cidade de Lanxiang, na China, a BSA mobiliza suas equipes para serem enviadas ao local. Eles precisam de Chris por sua experiência e é durante a nova missão que o ex-líder do esquadrão começa a recuperar sua memória, revendo fatos de sua trágica experiência envolvendo o C-Virus e Ada Wong, na verdade Carla Radames, na Edônia. Chris finalmente se lembra de tudo e o ódio e a sede de vingança por Ada o deixam cego, fazendo-o tomar diversas decisões imprudentes não só lhe causaram a morte devido à intervenção de Pierce. É um encontro imprevisível com Leon durante sua caçada por Ada que faz com que Chris finalmente retome sua consciência e seu senso de justiça que tanto inspiraram outros membros da BSA. E isso ocorre a tempo de assumir uma missão ainda mais difícil, salvar Jake Miller, o filho biológico de Albert Wesker e a agente do governo Sherry Birkin. Jake e seu sangue são a única esperança para salvar a humanidade do C-Virus e por uma ironia do destino é Chris quem tem a tarefa de resgatá-lo em uma instalação subterrânea comandada pela Neo Umbrella. No derradeiro encontro Chris revela a Jake que conhecerá seu pai e for o responsável por sua morte, causando a ira do jovem ex-mercenário. Jake ameaça Chris com uma arma, mas a gravidade da situação impede um confronto ainda maior entre os dois. House, a mais poderosa arma biológica da Neo Umbrella, estava prestes a ser liberada e Chris e Piers devem impedir que ela chegue à superfície. Durante a batalha contra House, Piers fica fatalmente ferido e perde seu braço direito. Para salvar Chris, Piers não vê a alternativa se não se injetar com uma amostra do C-Virus obtida logo após a morte de Ada barra Carla, sofrendo uma imediata mutação que regenera seu braço, mas o transforma em um dos muitos de Wavl que a BSAA combateu na Edônia e na China. Chris e Piers por fim derrotam House e seguem para a saída do complexo, mas Piers, sabendo do risco que representava agora, decide ficar e empurra Chris para dentro da cápsula de fuga, forçando seu capitão a partir sozinho. Em um último sacrifício, Piers impede de uma vez por todas que House escape do complexo agora em ruínas, enquanto a cápsula de fuga sobe até a superfície. A morte de Piers é um novo trauma na vida de Chris, mas agora, ao invés de sucumbir, ele segue adiante, sabendo que não pode fugir da responsabilidade assumida na BSAA, a de lutar por um mundo livre do bioterrorismo. Após os eventos de 2013, em momento não datado na série, Chris se envolve na captura do bioterrorista e traficante de bioarmas Glenn Arias. Escondido em uma mansão, ele havia capturado uma informante da BSAA junto com seu filho e a missão de Chris e sua equipe era de encontrar a informante com vida e prender Glenn. A missão falha e, posteriormente, um atentado é planejado por Glenn na cidade de Nova York. Quando Chris descobre, ele vai pedir ajuda a Rebecca Chambers e a Leon S. Kennedy. Rebecca descobre que o atual vírus com o qual Glenn trabalha tem traços do parasita Las Plagas, do culto Los Iluminados, desmantelado por Leon no passado. O grupo descobre que o vírus será distribuído pela água. Depois que Rebecca é sequestrada por Glenn, cabe a dupla Leon e Chris impedir o ataque em Nova York, destruindo os tanques contendo o vírus. Chris descobre o esconderijo de Glenn e parte em busca do antivírus e do resgate de Rebecca. Os dois entram em confronto, mas Chris consegue vencer. Como último trunfo, Glenn libera seu capanga Diego, que sofre uma mutação e se transforma em um tyrant. Diego é eliminado por Leon e por agentes da BSAA que auxiliavam na missão. Nessa mesma época, Chris participa de uma missão no deserto de Mojave, junto com uma equipe chamada de Lobo de Caça, quando Claire, membro da Terra Save, o contata. Ela pede ajuda para lidar com o misterioso surto zumbi na ilha Sonido de Tortuga, durante as gravações de um reality show chamado Survival Idol. Estes eventos fazem parte do mangá Heavenly Island, que nunca chegou ao Brasil. No entanto, Chris não pode sair de onde está para atender o pedido da irmã, então contata a BSAA europeia e solicita que eles deem o devido auxílio no caso. O agente Parker Luciani é enviado ao local. Não demora muito até que Chris se envolva em uma nova missão anti-bioterrorismo. Em junho de 2017, Chris integra a equipe especial da New Umbrella em busca da contenção de uma nova arma biológica conhecida como Mutamisseto, mofo, um fungo que adentra o seu hospedeiro e o faz sofrer alucinações, além de poder transformá-lo em uma horrenda criatura conhecida como mofado. Mesmo não confiando na regeneração e nas novas políticas da empresa, Chris e a equipe da New Umbrella sobrevoam a região de Dovey, na Louisiana, onde a arma biológica Eveline da série E do mofo foi parar depois de um incidente com o navio que a transportava junto com a agente Mia Winters. A New Umbrella é a mesma umbrella que havia falido anos antes, mas desde 2007, graças a uma concordata que fizeram com o governo americano, eles retornaram com suas atividades. Dessa vez, a missão da empresa era a de colaborar na busca e pesquisa contra o bioterrorismo, trabalhando em conjunto com a BSAA para pagar os seus pecados do passado. A família Baker foi a principal vítima de Eveline, que os transformou em seus escravos e os fazia obedecer a ordens absurdas de raptar pessoas pela região para agregar a sua família. O casal Jack Baker e Margaret Baker acabaram padecendo nas mãos de Ethan Winters, que chegou à região para encontrar sua esposa Mia e acabou se deparando com o caos e a violência causados por Eveline. Algumas horas depois do fim de Eveline pelas mãos de Ethan Winters e da New Umbrella, cabe a Chris capturar Lucas Baker e acabar com a atividade do Mutamisseto série E de uma vez por todas. Para isso, ele se infiltra na região das minas, local que Lucas usava para monitorar Eveline a pedido da organização Conexões Antes de Chris, três soldados já haviam se infiltrado no local, mas foram capturados por Lucas em suas armadilhas ardilosas e agora caberia a Chris não somente capturar o rapaz como ainda salvar os companheiros da equipe. Mesmo com os truques mortais por todo lugar, Chris consegue sobreviver e encontra Lucas enviando um e-mail para a organização para a qual vinha trabalhando. Ele admite ter se divertido ao matar os soldados capturados por ele e ameaça Chris o tempo todo, dizendo que ele será o próximo. Como última tentativa, ele tenta esfaquear Chris, jogando-o no chão, mas é baleado mortalmente. O Mutamiseto, adormecido em seu organismo, reage e ele se transforma em uma imensa criatura que tem o seu fim através das mãos do soldado mais bem preparado da BSA. Algumas semanas depois, a BSA encontra a única sobrevivente da família Baker. Zoe, filha do casal Jack e Marguerite. Ela havia sido encontrada por membros da New Umbrella, mas foi seu tio, Joe Baker, quem correu atrás de uma cura para a garota e de livrá-la da última ameaça representada pela figura de seu pai Jack, que tentava impedir Joe de levar a cura à garota. Zoe sobrevive, apesar de seus cabelos permanecerem brancos como efeito do Mutamiseto. Após os eventos na Louisiana, Chris passa a criticar abertamente as ações da BSA e assume o controle direto do esquadrão Lobo de Caça, a única em que ainda confiava para realizar suas próprias investigações. O objetivo de Chris era rastrear a origem do Mutamiseto que dizimou os Bakers e mudou para sempre a vida da família Winters. Ethan e Mia agora viviam no leste europeu, sob proteção da BSA e haviam tido uma linda bebê chamada Rosemary Winters ou Rose. Mas indo na contramão do que a BSA havia prometido aos Winters de que eles poderiam recomeçar a viver em paz, Chris e seu esquadrão vinham monitorando seus passos e os arredores da casa onde viviam. Até que, na madrugada de 9 de fevereiro de 2021, Chris e seus soldados invadem a casa de Ethan. Eles disparam contra Mia a queima-roupa para o desespero de Ethan, que nada entende. A verdade é que a pessoa em que Chris atirou não era Mia, e sim uma mulher denominada Mãe Miranda, cujo muto amiceto lhe deu a habilidade de imitar a aparência de outras pessoas. Ela estava infiltrada na casa dos Winters porque queria levar a bebê Rose embora. O plano de Miranda era trazer de volta à vida a sua filha, Eva, que havia falecido aos 10 anos de idade durante a gripe espanhola. O grupo retira Rose e Ethan desacordado de casa. Mas, durante o transporte, Miranda, se passando por Mia, acorda e causa o capotamento de um dos furgões, onde ela, Ethan e Rose estavam sendo carregados. Miranda consegue, então, realizar o seu objetivo. Ela pega Rose e a leva para seu vilarejo, onde pretende realizar uma cerimônia para o renascimento de Eva. Ethan acorda do desmaio pouco depois e segue os rastros até também ir parar no vilarejo. Anos atrás, Miranda havia descoberto um organismo ancestral, o Mega-misseto, em uma caverna no vilarejo. O Mega-misseto originou, então, a substância Mutamisseto, ou o mofo. Como o Mega-misseto cataloga o DNA de todos os seres vivos com os quais entra em contato, Miranda tratou de catalogar o DNA de Eva para que, um dia, quando tivesse o receptáculo perfeito, pudesse fazer sua filha retornar à vida. Chris vinha rastreando e investigando há três anos a organização Conexões, ou os contatos, The Connections em inglês, responsável por criar a arma biológica Eveline com o uso do mofo. Finalmente, ele chegar em Miranda, a responsável por lhes fornecer o Mutamisseto e amostras do DNA de Eva. Infiltrados no vilarejo de Miranda, o esquadrão estabelece uma base na igreja e começa a analisar amostras do mofo encontrado em habitantes infectados, transformados em criaturas denominadas localmente de licanos. Pouco depois, Chris encontra o laboratório de um dos lordes locais, Salvatore Moreau, e conclui que ele era o responsável pelos experimentos que transformaram os habitantes do vilarejo em monstros, tudo em prol de encontrar o receptáculo perfeito para a filha de Miranda. Para sua surpresa, Ethan também estava lá em busca de Rose e os dois se reencontram brevemente no laboratório de Moreau. Ele diz a Ethan para ficar fora disso, mas a conversa é interrompida pela aparição de uma criatura marinha. Chris empurra Ethan para poupá-lo de ser engolido vivo. Depois da morte de Moreau, Chris se infiltra na fábrica de outro lord, Cole Heisenberg, enquanto membros de sua equipe monitoram Miranda. Ele instala explosivos por toda a fábrica e planeja armar uma cilada para Heisenberg, usando um equipamento de uma liga de metal que ele não tem o poder de controlar. Enquanto está analisando a máquina, Ethan aparece mais uma vez e agora Chris decide finalmente lhe contar toda a verdade sobre Miranda e o Mutamisseto. Sua justificativa para não ter revelado tudo antes era de que não queria civis envolvidos no caso, mas agora era tarde demais. Ethan promete a Chris que irá fazer Miranda pagar por tudo que fez e os dois se reconciliam como amigos. Mas enquanto Chris fazia os últimos preparativos para acabar com Heisenberg, Ethan tem um encontro fatal com Miranda. Ela o mata, arrancando seu coração. A morte de Ethan é reportada a Chris por um de seus soldados e Chris decide que agora é a hora de agir de vez contra Miranda e o Megamisseto. Imensos tentáculos de mofo começam a emergir da superfície, tomando toda a vila. Chris recebe a notícia de que a BSAA enviou helicópteros para o local, mas não demora até que veem este helicóptero sendo derrubado. Chris imediatamente questiona a chegada e o envolvimento da organização no local. Após lidar com um grupo de licanos durante uma operação de neutralização de uma imensa massa de Mutamisseto no meio do vilarejo, Chris encontra uma passagem subterrânea e desce para investigar. Ele finalmente encontra o local onde estava o Megamisseto e instala nele um detonador que levará não só o Megamisseto pelos ares, mas também todo o território do vilarejo. Pouco mais adiante, Chris também encontra o laboratório de Miranda, diversos relatórios de suas pesquisas e até uma carta escrita por Spencer, fundador da Umbrella. Presa em uma cela estava a verdadeira Mia. Ele diz que eles precisam fugir de lá o mais rápido possível e conta a ela que Ethan está morto. Mas Mia revela que Ethan é especial. E enquanto o grupo de Chris monitorava Miranda, Ethan reaparece após ter sido resgatado pelo Duke. Apesar de ter tido seu coração arrancado, a capacidade regenerativa do Mutamisseto ainda mantinha seu corpo funcionando e é com suas últimas forças que ele consegue derrotar Miranda e salvar Rose. Chris chega ao local e avisa a Ethan que eles precisam fugir imediatamente, pois o vilarejo irá explodir. Porém, Ethan, sabendo que está condenado à morte inevitável, pega o detonador das mãos de Chris e coloca Rose em seus braços. Ethan lhe pede para ensinar sua filha a ser forte e decide ficar para trás para acionar a bomba que irá acabar com o Mutamisseto de uma vez por todas. Chris corre com Rose nos braços para dentro do helicóptero, entrega a criança a Mia e ordena que a aeronave levante voo imediatamente. Depois de lamentar e revelar a Mia que Ethan ficara para que eles pudessem fugir, um dos soldados chama a sua atenção. Ele revela que a BSAA enviou armas biológicas no lugar de soldados para a missão de lidar com o Mutamisseto. Suas desconfianças contra a organização que fundara eram, então, reais. Chris cumpriu o que prometera a Ethan e sempre cuidou de Rose zelando por sua segurança. A garota já adolescente visita o túmulo do pai toda semana e esconde suas verdadeiras habilidades com o Mutamisseto de modo que nem Chris sabe do que ela é totalmente capaz. E este foi mais um vídeo do Resumão Database. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos que também curtem Resident Evil para que o nosso canal continue crescendo. Considere também se tornar membro do nosso canal a partir de R$2,99 por mês para que possamos manter a continuidade de nosso trabalho. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! e tchau!